Tudo bem pessoal? Eu estou com essa máquina aqui Essa aqui eu uso ela com estilo de podadeira Então eu demoro a funcionar ela Eu guardei essa roçadeira com combustível Faz o que? Mais de um mês Não consigo funcionar ela de maneira nenhuma Por outro lado eu estou com aquela que eu estou roçando Aquela eu funciono quase todos os dias Aquela lá está funcionando perfeitamente Não para de funcionar Então eu tirei o carburador dela E vou trocar por esse carburador dessa que não quer funcionar de maneira nenhuma Já tirei ele, já limpei, mas não funciona Eu vou acelerando aqui O combustível sai direto no escapamento lá se a máquina funcionar Está passando direto Então vamos fazer o teste para ver se é o carburador O vídeo vai ficar um pouco longo, não tem problema Não é vídeo curto, é vídeo para te ensinar Sobre as máquinas dois tempos E só assiste quem quiser aprender Quem não quiser aprender pode pular Passar para outro vídeo que é vídeo longo No mínimo vai ser uns 7 minutos esse vídeo ou mais, está certo? Então vamos lá, eu vou tirar aqui e vou colocar outro para você ver Porque você vem aqui, está apertadinho o coletor, está tudo ok Então certamente é aqui o problema Eu percebi que ele tem algumas coisas irregular nele, dentro dele E o próprio entupimento vai causando isso Você vai mexendo para desentupir e tal Aí o reparo acaba estragando Está certo? O giclezinho dele parece que não está muito legal Então agora eu vou trocar para você tirar a prova dos 12 aí Se não funcionar é porque não é o carburador Já olhei tudo direitinho É questão de centelha, está jogando centelha muito bem, está certo? Se você quiser fazer o seu curso completo com o Seixo Raçadeiras comigo É só você entrar em contato nesse número de celular que eu estou deixando aqui Você pode fazer esse conserto aonde você quiser Esse aprendizado aonde você quiser, está certo? Eu não estou aqui numa bancada porque eu estou na roça Na roça eu não tenho bancada Mas os vídeos-aulas não são gravados aqui, está ok? Então vamos montar ele para a gente ver Lembrando que para você tornar um mecânico Você vai consertar aí Você tem que ter um carburador novo em reserva Uma bobina Uma vela Jogo de chaves completo Por quê? Porque a máquina não quer funcionar Você já olhou tudo Ela não quer funcionar Você não vai estar desmontando tudo Você vai estar trocando peça Por exemplo, você coloca um carburador novo Ela não funcionou A questão não é o carburador Aí você vai trocando Entendeu? Aí você vai trocando Trocou a bobina Não funcionou? Não é a bobina Volta a outra Você tem que ter peça de teste Porque aqui a gente não tem aquele aparelho computadorizado Que os mecânicos de veículo tem Para estar aí Vendo os defeitos, né? Para que que é aquele aparelho? Para você não perder tanto tempo Por que que a gente tem as peças reserva de teste? Para a gente não perder muito tempo Você fazendo o curso comigo Eu vou te cadastrar numa empresa Que você vai comprar essas peças do preço que eu compro Para você ter noção Um carburador desse Sabe quanto que eu pago nele? Faça o curso comigo Eu vou te indicar Você vai saber na hora quanto eu pago nele Bem baratinho Mas bem baratinho mesmo Eu não acho compensativo Nem eu ficar trocando reparo de carburador Se não prestar Jogo logo fora e boto logo o outro Porque é preço que eu pago num carburador O mesmo preço Ou menos do valor que você paga aí num reparo Tem carburador que não aceita reparo não É só outro mesmo Tem roçadeira que não aceita você Botar carburador recondicionado aí não Entendeu? Então vamos lá Eu já vou Colocar o cabo do acelerador aqui Na minha região está muito frio Então é bom você Deixar a máquina às vezes um pouquinho acelerada É E lembrando Também te lembrando que As máquinas que eu vendo Por esse contato que eu estou deixando para você Que eu vendo as roçadeiras Da marca Toro 52 cilindradas São as mesmas máquinas que eu uso no sítio Para trabalhar no sítio São as mesmas máquinas Eu sou o mecânico das minhas máquinas Eu tenho as minhas peças para consertar As minhas máquinas E eu uso das que eu vendo Então Aqui não tem enganação Tá ok? Se quer comprar uma roçadeira profissional Para fazer um trabalho extra aí na sua terra É aqui É aqui E não é em outro campo Aí os caras falam Ah a roçadeira é Steel Não sei o que Eu botei fechado Numa maquininha dessa De uma 410 da Steel A maquininha da Steel Saiu Esgoelou Fumaça para todo lado Porque ela só é 42 cilindradas Essa aqui é 52 Não aguento a roçada rotativa não Agora você tem dinheiro para comprar este E o problema é seu Compre lá E eu te desejo boa sorte Agora se não tem Vamos comprar uma maquininha dessa aqui Você vai ver aonde ela te leva Olha só Vou te convidar para ser um seguidor Aqui na minha rede social Porque sempre eu apresento este tipo de vídeos E você pode aprender muito Muito aqui Tá certo? Então seja um seguidor Bom Tudo ok Afogador erguido Já injetei Se o problema For o carburador Que realmente não aguentou O tranco de ficar aí 30 dias com gasolina e óleo E dois tempos Ela vai funcionar Se ela não funcionar Aí eu já vou abrir o motor Mas Motor não tem como ser Não tem como Porque A máquina Eu guardei Ela funcionando né Vamos lá Se ela tiver que funcionar Na quarta Na quinta partida Ela já vai dando sinal De funcionar aí Vamos ver Então tá aí Não quis funcionar Aí pode ser o que? A gente vai tirar aqui ó É Possa ser que seja também Defeito Na Na ignição Então a gente desliga Quando a gente desliga Automaticamente Ela tá ligada Né? E vou erguer um pouquinho Também A aceleração Ela já tá erguida Vamos lá Não deu sinal De funcionar mesmo Ó Mesmo com outro carburador Ela está jogando O combustível aqui ó Quando eu bato lá Já cai aqui O combustível direto Então o que a gente vai fazer Vai desmontar Todo esse motor E vai ver realmente O que tá acontecendo Lá dentro Dele Tá certo? Forte abraço E aguarda aí O segundo vídeo Que você Vai descobrir O que que aconteceu Pra ela não funcionar Agora o próximo vídeo É eu abrindo ela Todinha aqui E nós vamos descobrir o defeito Ok? Ok?